Quem era te dizer aquilo que eu sonhei? Quem era confessar as coisas que eu já me escondei? Não sei o que me esconder, está no meu olhar Quem era tivesse um jeito de você notar Quem era te falar da minha aflição Quem era eu pudesse alcançar seu coração Que eu desejo ter, posso mais negar Quem era tivesse um jeito de te revelar Se tivesse meus segredos Eu te daria dos meus medos Nossa história Eu te daria dos meus medos Eu te daria dos meus medos Como aquele dia em que uma voz me despertou Essa hora Quem era acontecer Quem era só sorris Quem era o meu sorriso Eu me enlaste a minha dor Que eu posso esconder E me dará e mudar Enquanto eu não achar um jeito de falar Eu te daria dos meus medos Quem era o meu sorriso Eu te daria dos meus medos Eu te daria dos meus medos Quem era o meu sorriso Eu te daria dos meus medos Eu te daria dos meus medos Quem era o meu sorriso Como eu fui capaz de não ouvir Não dava a ela outra escolha Eu não me culpasse Minha filha Não vou dar Essa voz Libera o tempo a mais Pra gente se brinca Libera outra chance pra dar Um beijo abalante, Jesus Dias vão morrendo Minha chance vai passar Preciso te entender Preciso acontecer Eu como eu queria Te adorar Eu me arrependo Tanto de não te escutar A seu voz Escuta A quem dera A quem dera Que dera Deus O dom De ti Mostra Que amanhã Como perder Não te escutar A quem dera Que dera Que dera Que dera Que dera Que dera Que dera